Se a Globo fosse capaz de eleger quem quisesse ou de derrotar quem quisesse, o Lula não teria sido presidente, porque a Globo era contra. A Globo era contra. Nem o Brizola seria eleito mais de uma vez governador, porque o Roberto Marinho odiava o Brizola. Como disse o Samuel Weiner para o Getúlio, quando eles discutiram a criação da Última Hora, o Samuel Weiner falou assim, olha, a imprensa não elege ninguém. A imprensa atrapalha o governo. Então a Globo atrapalha. Brasil, Brasil, o meu convidado de hoje já fez curso para ser comunista. Pois é. E ele quis ser diplomata, passou pelo direito, mas para a nossa sorte, seguiu o caminho do jornalismo. Segundo ele, o jornalismo não é o quarto poder. Nós vamos entender isso aqui hoje com ele. Olha, eu estou muito nervosa. Eu já gravei essa cabeça aqui quatro vezes. Eu nunca erro. Então é isso, gente. Por quê? Porque eu tenho ao meu lado, gente, a pessoa que mais entende de entrevistas do nosso país. Uma pessoa que conviveu com os presidentes, assim, sabe? Com muitos presidentes. Olha, ele é o máximo. Eu estou gaguejando. Eu acho que eu vou desistir e vou deixar o Augusto Nunes entrevistar-me. Seja bem-vindo, Augusto Nunes. Muito obrigado, Cíntia. É uma honra. A honra é minha. Eu admiro o seu trabalho. Eu tenho admiração por quem sabe português já de saída. Agora, o trabalho que você faz é admirável. Então eu é que devia ficar nervoso. Ai, meu Deus do céu. Olha só, gente. Gosto muito. Muito obrigado pelo convite. Ai, eu que agradeço. E eu começo perguntando para você o seguinte. Você foi filho de... Quer dizer, é filho, né? De prefeito. A mãe era professora primária. A tia ou as tias também. Também. E eu sei que você conviveu com elas e tal. E eu vi uma entrevista sua em que você falava que uma dava ordem, a outra também e tal. É. O que isso fez com o menino Augusto Nunes? Olha, eu devo aos meus professores do antigo curso primário tudo o que eu aprendi em matéria de português. Minha mãe foi professora no terceiro ano. Não sei a que corresponde agora. E a minha tia, Matilde, que morava com a minha família, no quarto ano. Mas Matilde é muito nome de tia, gente. Nome de tia. É muito nome de tia. Matilde é tia. Nasceu para ser tia. É. E a gente fala, duas mães para o bem e para o mal. Porque duas surras, duas proibições. E além do lado bom, também vinha em dobro. Mas essa minha tia, Matilde, ela, desde garoto, ela começou a me recomendar livros certos. E a me despertar o interesse pela leitura, pela palavra. Ela, por exemplo, fez com que eu lesse o Monteiro Lobato, que é a história do mundo para crianças. Esses que ficam agora achando que o Monteiro Lobato era racista. Então não sabem que nesse livro ele adota a teoria darwinista, evolucionista. Não é Adão e Eva que dão origem ao mundo. Ele contava isso há tantos anos. E eu li com a maior naturalidade. Ninguém precisou me induzir a acreditar nisso ou naquilo. Eu li com naturalidade e encanto. E ela me dava também, me dava uma coleção de músicos. Grandes músicos, o que já fez, já despertou, aguçou a minha curiosidade por viagens, pela vida nos séculos dos palácios e tal. Despertou a minha imaginação. E eu sempre gostei de escrever e, de novo, gostei de brincar com palavras. No segundo ano, eu lembro que uma professora falou onde é que você aprendeu essa palavra? Eu não me lembrava aonde. Alvoroço, escrevi. Não é uma palavra usada com constância, como você sabe. Então, o que o Drummond me mostrou mais tarde, eu já intuía quando eu era moleque. Eu gostava das letras. Eu sabia que ia acabar lidando com isso. Devo isso às minhas professoras e, sobretudo, à minha tia e minha mãe. E também tinha um irmão, meu irmão mais velho, que gostava de poesia. E eu comecei a escrever poemas muito cedo. E ele dizia, virou plagiador agora, você plagiou inconscientemente. Eu devia ter lido em algum lugar e copiava aquilo. Então, era um ambiente crítico. Não era de menino genial, nada disso. E comecei a ler jornais, Cíntia. Aos nove anos, eu lia regularmente o Estadão. Porque uma tia e a avó eram assinantes, ela tinha mais de 80 anos, então ela lia, na época não havia cadernos, e ela ia desfoliando de jornal e me jogava ali. Então, eu fiquei lendo e eu me lembro que eu li a primeira página, que na época o Estadão reservava inteiramente as notícias internacionais. e eu achava um cara que fazia e desfazia tudo e não sabia quem era. Era I.K.E. Ike. O jornal não me fazia a gentileza de explicar que era Dwight Eisenhower, presidente dos Estados Unidos. Já saiu com Ike no título. Eu fiquei tão marcado por isso que todo jornal que eu assumo, jamais, que eu dirigi, jamais saiu uma notícia assim, FHC, não, Fernando Henrique Cardoso, FHC no texto, porque eu sempre pensava no seguinte, algum garoto de 9 anos, tomara que esteja começando a ler neste momento. E vai ao encontro do que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, prega como o correto, que eu dei aula de redação durante muitos anos, e eles escrevem lá, eles são muito claros nisso, que ninguém pode usar uma sigla por mais que essa sigla seja conhecida, mesmo que seja IBGE. Sim. Que o correto para a ABNT seria o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abre parênteses, IBGE, fecha parênteses. Esse é o correto. E continua. E que só a partir daí a pessoa poderia usar nos trabalhos universitários a sigla, o IBGE. Eu sempre fiz isso, estabelecia como norma, e há poucos dias, fizeram um seminário na revista Oeste, e eu fui convidado para falar de vícios, jornalísticos ou erros, isso eu considero um erro. Então eu falei, jamais escrevam a sigla primeiro, não faz sentido. Primeiro é o nome completo. Isso aí. E aí aproveitei para corrigir outros vícios, jornalísticos, que eu enfrentei a vida inteira sem grandes resultados. Jornalista é o adjetivador, de coisas óbvias. Luxuosa mansão. Bárbaro assassinato. Toda vez que um repórter escreveu isso, eu falo, me explica qual é o assassinato que não é bárbaro, que eu gostaria de cometer se um dia eu quiser matar algum inimigo, coisa que nunca me ocorreu. E luxuosa mansão, então tem que haver uma paupera, uma decadente e tal. Meu Deus do céu. Escrever é cortar, como ensinou a Délia Prado. Com certeza. É cortar. E você foi que tipo de aluno dentro do colégio? Eu era bom aluno, mas uma criança normal. Não era o chamado CDF. Eu aprendia com facilidade, estudava pressionado em casa, mas eu aprendia com muita facilidade e, sobretudo, eu sabia escrever. Eu gostava de português e sabia. Eu fui um péssimo aluno das ciências exatas. Ah, eu também, só Jesus. Matemática, química. E eu tentei convencer. Eu passei a vida aterrorizado com matemática. Aí a explicação, porque eu não me informei em jornalismo. Que depois de fazer faculdade de Direito só pela metade, eu resolvi fazer, naquela época precisava, a Escola de Comunicações e Artes. Mas eu já continuava metido em política e fui presidente do centro. Então eu já estava sem tempo para a sala, ficava mais no corredor, fazendo política. Aí eu soube, na ida para o terceiro ano, eu soube que eu seria aluno, estaria ao vivo, em cores, com o cara que aterrorizou a minha adolescência, que era o Oswaldo Sangiorgi, autor dos livros de matemática que me aterrorizavam. Aí eu cheguei para ele, e fiz uma... Eu já tentei mais de uma vez esse truque, nunca deu certo, e eu não aprendia. Eu falei, olha só, professor, eu tenho o maior respeito pela matemática. Eu acho fundamental, eu sei que não se limita a números, mexe com a cabeça, mas eu tenho que me fixar em jornalismo, eu vou precisar menos de matemática. Então eu queria combinar com o senhor o seguinte, dá para eu ter a nota mínima? O senhor vai me empurrando aí, enquanto eu me dedico a outras coisas. Ele ficou ofendidíssimo, e falou, pois agora é que eu vou te acompanhar com mais atenção. Oh, meu Deus. Eu saí do juda da faculdade, estava começando a trabalhar como revisor, e nos diários associados, você percebe que o tempo passa quando você fala de empresas que acabaram. Diários associados, e aí o doutor Oswaldo de São Jorge também não teve prazer ou o desprazer de conviver comigo. Eu também não convivi com ele. Você falou em uma das suas entrevistas, de um episódio, você estudava em escola pública, e a sua mãe, que educou você tão bem, nunca te deixou levar lanche? Nunca. Você pode contar isso pra gente aqui? Conto. A minha mãe era uma mulher que detestava o título de primeira dama, nunca admitiu, não participava da vida política do meu pai, mas ela era uma filha de imigrantes italianos, e uma mulher muito reta, muito reta, não era de muita esfregação e tal, mas deixava exemplos, meu pai era todo expansivo, abraçava, minha mãe era mais contida, mas ela deixou exemplos que eu nunca mais esqueci, porque me orientaram na vida. No primeiro dia de aula, ela não era ainda minha professora, mas ela me levou para o grupo escolar. Ela disse, olha aqui, você não vai levar lanche, porque você já tomou café da manhã e depois vai almoçar. Os meninos da caixa, na época não existia merenda escolar, meninos da caixa recebiam, eram os meninos muito pobres, que recebiam um subsídio, ajuda qualquer, mensal. Eu cheguei e entendi exatamente o que era nesse momento a pobreza e via que os alunos que levavam sanduíche com ovo, presunto, queijo, eles comiam durante o recreio e o olhar dos meninos que não comiam e nem comeriam me ensinou a ser solidário com a pobreza. Eu tinha muita pena. E minha mãe também. Minha mãe, que, como eu te disse, não era de muita efusão, durante a aula ela passava a mão na cabeça desses meninos. Eles sentavam, ela afagava, coisa que não fazia com os filhos. e ela achou que a sandália havaiana foi a invenção mais democrática que ela viu porque separou a sola do pé da criança, da caixa, dos alunos, do chão. Ela dizia, muito tempo antes daquela peça do Plínio Marcos, Dois Perdidos, Uma Noite Suja, que gira em torno da obsessão que tem uma dupla de presos. Um deles tem um sapato novinho e o outro tem um sapato todo arrebentado. Então, esse que tem o sapato em mau estado fala assim, se eu tivesse esse pisante eu seria outra pessoa. A minha mãe achava a coisa mais humilhante do mundo o menino andar com o pé no chão involuntariamente. Nós vivíamos com o pé no chão por opção. Mas eles não tinham, então quando inventaram essa andar avaia, eu falava, pelo menos isso foi resolvido para eles. Então, eu entendi desde cedo o que que, a respeitar a pobreza, nunca tive vocação para político partidário, então, nunca usei isso em conversa nenhuma. Estou falando para você, é uma das raríssimas vezes que eu falo isso, porque esse assunto dos pais e tal, é pouco evocado em entrevistas, deveria ser mais como você foi, porque aí você entende de onde você veio. Então, eu entendi o que tem que haver o respeito, seja qual for a classe, das pessoas sem você ter pena, só, um negócio que deve resultar em gestos e atitudes que mudam a tua vida. Você tem um amigo pobre, eu tive, eu tive, o tempo todo. E também a respeitar a pessoa, a ficar indignado com um país que com tanta riqueza tem gente que não come. É um absurdo. Meu pai era um homem que não chorava. Eu vi chorando duas vezes. uma, eu era muito garoto, foi na morte do Getúlio, ele não entendeu aquilo, ele ficou naquela sensação de orfandade, porque foi uma orfandade nacional. E quando ele era prefeito e vieram com a informação de que na rodovia que ficava 12 quilômetros da cidade, passava a caminho de São Paulo, havia um pau de arara quebrado com muita criança, muita mulher que estava numa situação lamentável com famintos, quebrado. Meu pai foi ver e isso ficou marcado na minha memória porque eu nunca tinha visto. Ele chorava convulsivamente dizendo, olha, não é possível um país como o Brasil não ter esse tipo de miséria, não é possível. Aí ele fez um mutirão e a cidade entregou alimentos e tal e o pau de arara seguiu viagem, ele mandou consertar e tal, mas isso também me marcou muito o choro dele sincero, sincero. Ele estava chorando em casa, não estava chorando em público como fazem os políticos. E ele sempre foi um cara apaixonado pelo poder, nunca, ele sempre foi invulnerável, ia a propinas, propostas desse tipo, ele era implacável. Morreu, o espólio dele foi dividido entre irmãos e amigos, um par de sapato, relógio e tal, e deixou uma conta negativa no cheque especial. Eu também gosto disso, eu tenho um padrão de vida alto, eu gasto, isso aí, mas olha, eu recebi duas propostas de subordo, denunciei as duas, e imagino que eu não tenha sido o único, porque é muito azar dos caras, acho que muita gente aceitou. Resumindo, eu aprendi a ser decente, isso aí, eu já fiz bobagem, babu, eu era um moleque que brigava, mas eu nunca fui o filho do prefeito, eu achava ótimo ser filho do prefeito, não pagava no circo, cinema, jogo de futebol, acho uma delícia, nunca me senti esmagado pela personalidade do meu pai, eu rio de quem acha essas coisas, achava um barato, e era, para a minha sorte, o terceiro, o terceiro não é nada, já tinha dois irmãos, os mais velhos, então meu pai e minha mãe corretamente queriam uma mulher, então eu nasci e fui meio que decepcionante para eles, e achava, isso também me deixava menos exposto que os irmãos mais velhos, mas eu sempre fui, eu fui criado sempre fui apaixonado pelos meus irmãos, meu pai não deixava a gente dormir rompido, brigava com eles de suco, à noite ele falava você já se reconciliou com o seu irmão? Bom, para a gente ficou normal esse negócio, brigar e se recompor, ele tinha bastante desse negócio da pacificação, ele era um homem que quando ele morreu depois de quatro mandatos, ele morreu no quarto mandato, não havia gente acompanhando, vendo o inteiro, porque todos estavam no inteiro, seguindo, inclusive os adversários, todos, todos. Então eu aprendi com ele a normalidade que há no convívio dos contrários, é inseparável na democracia, e aprendi que a escolha de um partido, de uma ideologia, deve ser encarada com tanta naturalidade quanto a escolha de um time de futebol, mesmo. Por isso eu me espanto com o Brasil de hoje tão intolerante. Que virou um flaflu político. Virou um flaflu. E você teve filhos? Eu tenho duas filhas, uma é jornalista, a outra fez curso de dança na Bahia, morou na Índia, então, são bem diferentes. A Branca é diretora de redação da Oeste, e a Bárbara, ela dança, sabe, todas as massagens que tem, está lidando agora com acessórios. Ela é artista? Ela é artista, tem cabeça de artista e uma alma leve, e tenho quatro netos, as duas têm, cada uma tem um casal. E você se casou? Sim. Você é casado? Eu sou casado, um casamento só é raro isso, em jornalismo. É raro no jornalismo? No jornalismo tem mais de um casamento. Eu acho que é raro no mundo, gente. No mundo, né? Mas por que no jornalismo? Fiquei curiosa. Sobretudo. Eu não conheço um jornalista que tem um casamento só. Mas como você está dizendo, é uma tendência mundial, né? Mas a Branca é porque fica muito fora de casa? Não, olha, eu me casei com uma mulher que eu conheci ainda em Itacoalitinga, que é a minha cidade. É um caso de amor, né? Vida que segue. E se não me conhecesse bem, se não soubesse como eu era, se não tivesse me acompanhado desde o começo da carreira jornalística, seria difícil, porque é difícil viver com jornalista. Não tem horário. É isso que eu quero entender. Não tem horário. Eu viajava no começo da carreira pra eu cobrir a América Latina pro Estadão. Eu viajava pra cobrir um golpe na Bolívia, isso nos anos 70. E eu cobrir um golpe na Bolívia, lá eu era avisado que tinha um golpe na Argentina ou depois uma rebelião no Paraguai. Eu saía pra ficar fora três dias, ficava 20. Tinha que comprar roupa lá e tal. Pra mim era muito romântico. É. Pra quem me namorava nem tanto. Existe um... Agora não tem aquela história também, não foi a primeira namorada, então não, não, namorei bastante, namorei bastante. Eu me casei quando eu já tinha 30 anos. Eu tenho até o nome aqui de uma sua. Ah. Sônia Ramos. Sônia Ramos. A Sônia Ramos foi na faculdade. Pois é, aí na faculdade você fez curso pra ser comunista. Isso. Fui um mau aluno. Foi por causa da Sônia Ramos, gente? Ela estava na faculdade, na diretoria do Centro Acadêmico. Eu saí de uma cidade, Cíntia, com 10 mil habitantes em 1968. Tá. Como eu te disse que eu era bom em redação, eu apostei nisso e não fiz cursinho e entrei, ingressei na Faculdade Nacional de Direito no período que eu queria de manhã e como eu gostei, eu tinha sido presente do Grêmio da escola, gostava de política essa mais localizada, não a política, a vida política que te leva a ser vereador, deputado e tal. Então, eu cheguei, eu me dava bem com as pessoas, tinha facilidade de me comunicar e me convidaram. As aulas começaram no dia 4 de março de 1968, o ano já de estudo. No dia 29, mataram o estudante Edson Luiz de Lima Souto no restaurante Calabouço. Começaram as manifestações. Em junho, eu fui eleito terceiro vice-presidente do Centro Acadêmico Caco Livre, que era o olho do furacão. E a Sônia Ramos era secretária. E a minha professora de comunismo seria a primeira vice, que era a Maria Augusta Carneiro Ribeiro, uma mulher que morreu há pouco tempo, ficou exilada muito. Ela, muito sedutora no discurso, falou, Galo, você não quer fazer um cursinho para ver aí bastidores da política, ou como é que as coisas funcionam, a macro política e tal. Eu entrava em tudo, né? E resolvi fazer isso aí. Não sabia que isso aí era uma... se chamava dissidência Guanabara, que era uma... uma... uma ala que se desligou do Partido Comunista Brasileiro e geraria a Aliança Libertadora Nacional do Marighella, Carlos Marighella. Até ali não havia luta armada. só que eles davam aula de comunismo, além de chatíssima, você tinha que ler o Capital, ninguém leu. Nós éramos oito estudantes, ninguém leu. Aí você, o que fazer? Engels, Marx, chatíssimo, ir aos domingos. Eu achava uma judiação... É uma missa, gente. Não, achava uma judiação e ao invés de ir à praia, eu ia para um cursinho de comunismo. Então, quando eu ia para Taquaritiga para me exibir, eu era o único carioca da cidade. Eles iam estudar em São Paulo, Taquaritiga. Eu fui para o Rio. Eu tinha a obrigação de ir bronzeado. Então, eu tinha que passar na praia, terça, quarta, quinta, faltando na hora, para aparecer devidamente a cariocada. Aí eu falei, quero saber desse negócio. Aí fui me arrastando. Quem deixava o curso, dois deixaram, o verbo que se usava, para desbundar. Fulano desbundou. Covarde saiu. Uma ofensa. E eu, continuei, eu fiquei absolutamente espantado quando no fim do curso, eu formado, comunista, a Maria Augusta Carneiro Ribeirga, era monitora, chegou e disse assim, olha aqui, agora vocês não contam para ninguém que vocês são comunistas. Eu falei, mas como? Não é bom? Ela falou, sim, mas o povo brasileiro não está preparado para saber. então, eu já percebi que por ali eu não iria longe. Mas as pessoas começaram a me impressionar e começou a encruzilhada, né? Chegou a encruzilhada. Você tinha que optar pela luta armada ou não. E os caras usavam um argumento muito desleal. se você cresce numa cidade pequena, você leva a sério esse negócio de não ser covarde. Você briga na porta de escola, você não leva desaforo para casa, é assim mesmo e eu acho bom que seja. Usei na minha vida. Não me arrependo. Eles começaram a dizer assim, você não tem coragem, você não tem coragem de participar de uma ação armada e tal. Eu falei, como eu não tenho coragem? Claro que eu participo, eu acho que não vai, não vamos derrubar um governo militar por 50 pessoas. Eles tanto falaram que eu fui para a Taguaritiga, peguei um 38, calibre 38, do meu pai, Taurus. Sem meu pai saber, eu levei para o Rio de ônibus e fui para a chamada ação armada. Constituindo o seguinte, nós deveríamos garantir o que eles chamavam de falação, era o discurso, de um integrante do PCdoB que estudava geologia, Ronald, chamava. Eu ia pela outra organização, sem saber, ainda não sabia que era a dissidência Guanabara. E o meu papel era imobilizar o porteiro. Eu cheguei, Cíntia, cruzei com um senhor, o cara tinha mais de 70 anos, um cara com uma cara boa e tal, e falei assim, o senhor não se mova, tal. Eu comecei a me sentir ridículo. O homem me olhava assim com aquele espanto, e aí eu vi a assa, enquanto outros também com revólver, imobilizava a mulher do cafezinho. olha só o que eu fiz. Eu sei, eu sou ridículo e tomo providências para não voltar a ser tanto. O cara começou, companheiros, fez o discurso de 10 minutos e fomos embora. Eu falei, mas é isso? Isso não é. Mas se a gente pedisse, eles deixariam. Se eu chegasse para aquele homem, eu talvez ficasse amigo dele até hoje. Olha aqui, o senhor deixa a gente falar ali, então o cara não faria nenhuma oposição, não. Eles estavam treinando a gente nisso aí, para depois sair, de repente, assaltar um banco. Aí não deu. Eu falei, olha aqui, continuo em completa oposição ao regime militar, eu sou visceralmente democrata, sempre fui, mas eu vou para a resistência democrática, isso aí não vai dar certo, não precisa ser ser vidente. Então eu lembro disso e lembro de outras cenas absolutamente ridículas. A gente, por exemplo, eu cheguei à faculdade um dia e falaram assim, olha aqui, você vai ser chefe de um grupo, eram três mulheres mais um estudante, um homem, um jovem lá, adolescente quase. Nós vamos quebrar a Sears, era uma loja que era americana, a rede americana, mas eu não entendia por que a Sears. Aí o monitor me explicou, o presidente do centro, me explicou que a Sears era ligada à família Rockefeller e o Nelson Rockefeller estava em visita ao Rio de Janeiro. Olha só a ligação para você entender. Aí consistia no seguinte, a ação, a gente ficava fingindo estar namorando na praia, essa é a parte boa. Aí os caras davam um grito e eu atravessei aquela avenida, à beira amarda, correndo, saltei com um pedaço de paralelepípedo na mão e joguei numa vitrine. Quando eu estou jogando, está passando uma mulher aqui, ela me olhou com uma cara de horror que eu nunca mais esqueci, assim, o que é esse animal que está fazendo? E eu, pá, quebrei aquilo e fui de volta para o centro acadêmico. não para o centro acadêmico, para um centro acadêmico, onde o nosso Fernando Gabeira, que já era jornalista, se encarregava de saber quem não tinha aparecido no chamado ponto para mostrar que não tinha sido preso. Então, os quatro do meu grupo que eu chefiava tinham que mais tarde aparecer comigo. Apareceram todos e eu fui lá para prestar contas. Aí o Gabeira, porque ele era jornalista do Jornal do Brasil. Então, com o lapisinho na mão, nacional de direito. Aí eu falava, tudo em ordem, não sei o que, tudo em ordem, então era essa a ação. Falei, não, nunca mais vou quebrar vitrine na minha vida, porque não dá. Me lembrou um filme do Woody Allen em que ele interpreta um cara que vai assaltar, não lembro, mas está até ali, vai assaltar um banco, o que é, eles são super atrapalhados, assim, é um assalto. É, o meu podia ser de um filme dramático, mas muito provavelmente seria do Fellini, que é uma piada, é uma brigadeira. Eu fiz um, olha o que me aconteceu lá, que me afastou da política, isso eu nunca contei. Contei porque também me dava vergonha. Meus amigos sabem de Itacoaritinha, amigos de infância, mas eu fui convidado para ser manequim. chegou uma menina no segundo, no primeiro ano ainda. Eu falei, você não quer, eu recebi a mesada, você não quer ser manequim e tal? Eu falei, eu quero, pagam. Não, eles dão a roupa. E eu achei o máximo. Era permuta já, gente, o que as blogueiras fazem. Aí, eu, era uma boutique chamada Varsano, ficava na Miguel Lemos, em Copa Gabana, e eu ia desfilar num negócio chamado Almoço com as Estrelas, que tinha aqui também, um cara chamado Ayrton Perlinger. Eu me lembro direitinho que eu desfilava com uma manequim chamada Georgia Quental ao som da música Georgia on my mind, sempre a mesma. Só que eu tinha a preocupação de desfilar rezando pra que ninguém me visse. Porque senão eu viria na faculdade. O que é isso, companheira? Que comunista fajuto! Comunista é esse que vai aí pra vender o consumismo e tal. Quando eles descobriram, eu tive de parar. Imediatamente. Aí, já é o comunismo tirando o dinheiro das pessoas. Aí você veja o contraste entre o lugar de onde eu saí e o lugar onde eu tava. Eu fui pra Taguaritinho, eu falei, pô, vou impressionar essa caipirada aí. e vou botar essa roupa aí que me deram. Era uma camisa vermelha e uma calça preta com a cintura alta, coisa que nunca viram. Taguaritinho, coisa de toreiro. Eu fui, eu entrei no bar que tava na moda lá e entrei vestido daquele jeito achando que eu ia causar uma impressão favorável. Me vaiaram. mas uma vaia espetacular. Meus amigos. É mesmo. Vaiaram, quer dizer, uníssona. Eu não sei quem tava errado, eu achava que eu tava mais adiantado que eles, mas eles eram maioria. Então eu fui vendo que as coisas que eu fazia, quando eram ridículas, eu aprendia com elas. Eu aprendia com elas. Eu me metia em todas para combater um traço de personalidade que ninguém acredita que eu tenho. Eu sou tímido. Para vencer a tímida, os meus irmãos entram em qualquer lugar, qualquer botiquinha, daí, dois minutos eles estão conversando. Então a vontade da roda, eu não. Eu preciso ter alguém que eu conheça, senão eu fico entrevistando o garçom pra conversar. Entendi. Então eu topava tudo pra passar, pra vencer esse negócio aí. E topei no... Quando eu já vim pra São Paulo, depois da... Eu tive de vir porque o diretor falou que não... Ele daria a guia de transferência, mas não renovaria a matrícula. Então eu vim pra São Paulo. No trote da ECA, a escola de comunicações, uma menina escreveu uma peça... Ali era... Cada faculdade ia apresentar uma peça de teatro de 15 minutos. Tá. Me convidava e falei, topa. Nunca tinha feito teatro nem nada. Aí ela escreveu uma peça que chamava... Deveria ser... Pretendia ser engraçada. Tinha uma bruxa chamada uspiana, então devia ter a ver com a usp e tal. O fato é que não tinha cinco ou seis trocas de palavras, não tinha script. A gente começava essa peça com aquela roupa de romano, a toga romana, deitado no palco, todos deitados, simulando o parto. Tá. Simulando o nascimento. Então a gente tinha que chorar como criança. Eu deitado ali no ensaio, falei, isso agora não vai dar certo, pô. Eu não vou fazer isso. Eu quieto, não fazia. Aham. Aí fomos apresentar a peça. Eram nove faculdades. A nossa era a terceira. Tá. Nós chegamos, entramos no palco. Como as faculdades eram próximas, a gente saiu da ECA, foi pra... pra... pra FAO, Arquitetura e Urbanismo, que era lá a apresentação. no teatro deles. Nós fomos à terceira. Abriram... Quando abriu o... A cortina. A cortina. Nós estávamos deitados e começou aquele negócio. Começou uma vaia. Eu tenho que entrar na vaia. Começou uma vaia que acompanhou os 15 minutos. Uma coisa horrorosa. Vaia, 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 vaia. Aí nós fomos pra coxia, lá morrendo de vergonha. Mais seis faculdades se apresentaram normalmente. Aí, no fim, falamos... Bom, acho que eles já foram embora, né? Tinha terminado aquilo. Porque nós descobrimos, tarde demais, que a gente só tinha levado a toga. Então, nós éramos o cara daquela peça que todo mundo tinha odiado. Quando nós saímos, eles estavam esperando a gente. de todas as faculdades. E eles acompanharam a gente por duas quadras, vaiando. Terminou aí minha carreira teatral. Isso aí. O maior bullying da história. Eu cito esses casos pelo seguinte. Quando eu sou ridículo, eu percebo. Essas pessoas que estão aí no Brasil, no poder, esses políticos, não percebem. Não percebem. Quando são... Eles não têm humor. O Brasil não tem mais humor, já notou? Não tem mais comediante. Hoje não haveria lugar para o Chico Anísio. Para os Trapalhões. Para o Jô. Não tem. Todos os tipos que eles criaram são politicamente incorretos. É. E agora é esse politicamente incorreto? Então é um país chato. Chato. E que começa agora, a área que você domina tanto, começa a discutir o... O... Se pode falar... Linguagem de gênero. É. O todos e tal. Quando não sabem o português básico. Exatamente. O Brasil é um país com 15 milhões de analfabetos e sem contar os 30 milhões de analfabetos funcionais que incluem o presidente da república. Ou seja, o Lula. E era um cara que podia ter aprendido. Porque quando falaram para ele que não existia menas, ele parou de falar. é que os caras são puxa-sacos e não corrigem. Então aparece aquela Marilena Schaui para dizer que não. Quando o Lula fala o mundo se ilumina. Eu falei... Olha, eu vejo outras coisas. Para mim o verbo pede asilo na embaixada portuguesa. O plural se esconde em dicionário quando o Lula fala. Agora essa mulher aí está tendo uma visão. Quão pernicioso é ter um presidente com o português do Lula? Tenebroso o efeito porque o Lula se ele fosse simplesmente um sujeito sem informação nenhuma e respeitasse o estudo, o ensino, ele seria mais um dos brasileiros que são vítimas aí da pobreza, da falta da dificuldade de acesso ao ensino. Tudo bem. O problema é que ele se orgulha disso. Ele se orgulha. Então ele passa ao brasileiro a sensação de que você pode ser analfabete e assim mesmo chegar à presidência da república quando ele foi um acidente. Então você começa a achar que quem sabe quem fala a linguagem culta ou quem não comete erros é pedante. Exatamente. Passa a ser defeito. Me aparecem pessoas que sabem escrever e sabem falar dizendo não, podem dizer que está correto aí nós pega os peixes. Só que quem defende isso fala nós pegamos os peixes. Exatamente. Então eu acho que uma das formas mais pérfidas de elitismo é você permitir que o pobre seja ignorante e você não é. Você domina a língua culta, mas você está dispensado. Você é de segunda classe. Então eu vejo isso com enorme preocupação e vejo o seguinte professores que não sabem português vão querer agora ensinar uma outra linguagem sendo que a mais simples é assassinada pelos próprios professores. Exatamente. Eu vejo, eu morava no Rio Grande do Sul os professores de um colégio do Julinho acho que é Julio de Castilhos era o maior colégio público mais respeitado os professores mandaram uma baixa uma nota pedindo o apoio dos pais para um aumento de salário eu li a nota e devolvi dizendo com esse português aqui eu vou pedir um embaixamento de salário. Agora eu eu dei aula em pré-vestibulares majoritariamente alguns cursos para concursos públicos e tive uma experiência em colégio em um colégio particular de Belo Horizonte eu morava lá e você está falando eu estou me lembrando disso eu caí para trás no dia foi assim eu me formei em 2007 eu estava eu estava colando o grau e meu telefone tocou eu atendi eu já eu passei os quatro anos da faculdade trabalhando então eu terminei a faculdade eu tinha quatro anos de experiência em pré-vestibulares e aí o telefone tocou e era uma escola me chamando para dar aula lá eu em Gênua achei que era algo divino mas na verdade era um sinal do demônio porque foi a pior experiência da minha vida sobretudo porque porque eles não me deixavam falar para o aluno que nós vai por exemplo a gente vamos menas que é erro claro eles me obrigavam a coordenação me chamava me ameaçando de demissão você não pode falar que se trata de erro de português você não entende nada de sociolinguística você deveria fazer um mestrado um doutorado sei lá o que porque dessa forma você está sendo elitista a partir de agora fale em sala de aula que ocorreu um desvio da norma culta porque todas as variantes linguísticas são igualmente valorosas meu Deus eu fui demitida né meu Deus parabéns eu nunca me curvei parabéns é um absurdo parabéns imagine olha só o você fazer com que a pessoa seja alfabetizada você está isso sim é inclusivo usar a palavra que eles gostam tanto isso é inclusivo ele está preparado os meninos da caixa de quem eu falava eles hoje são médicos engenheiros eles aprenderam eles aprenderam eles têm a capacidade de aprender ainda que com fome né sem a nutrição adequada porque são inteligentes as pessoas são inteligentes é só você tratar assim se você permite que erre autoriza o erro e estimula mais que autorizar agora estão estimulando o erro você vai condenar essa pessoa a viver num gueto de onde não há saída você forma doutor um cara que não teve um curso fundamental o ensino fundamental correto como ocorre no Brasil você tem doutores analfabetos essas faculdades que serviram pro Lula virar doutor honoris causa o que você acha aproveitando o ensejo do Paulo Freire eu não gosto eu não gosto eu gosto eu estudei com o método mais simples que eu não sei nem definir mas era aquele o B mais A B o M brigou o M brigou com todas as letras ali só não brigou com o B P então ele vem antes aquele tipo de ensino eu achava lúdico lúdico elas as professoras me ensinavam a gostar da letra começo de conversa quando eu leio o Drummond o Milor brincando com letras eu tinha a mesma relação lúdica sabe você o D é um I grávido o outro ou não o é o D quando você tem ao contrário você fala não isso aqui é com bunda coisa desse tipo é muito mais lúdico e mais fácil do que esse tipo de coisa pra mim é aprender duas vezes o Paulo Freire aprende uma coisa depois se empurra outra você acredita que eu nunca li Paulo Freire? nem eu eu tô falando pelo que me contaram vou te dizer um negócio veja só um dia eu cheguei pro Maluf ele tinha fama de de ter uma das memórias mais espetaculares do Muitinha ele sabia por exemplo o nome de todos os príncipes informação pro lixo ele sabia o nome de todos os príncipes da da família real saudita imagina qual que é a utilidade disso? nenhuma informação pro lixo aí eu cheguei pra ele vem cá como é que o senhor faz pra decorar nome de todo mundo como é que o senhor me chama pelo nome chama o outro pelo nome ele falou pelo método mnemônico eu falei não sei nem como se escreve isso aí mas o que que é associa a pessoa uma palavra ou alguma coisa ou um nome qualquer de cidade você por exemplo eu lembro quando eu te vejo eu lembro de Itacoaritinga e lembro que você é Augusto eu falei não mas então tem que decorar duas coisas pelo amor de Deus não precisa falar mais nada o político pode ter essa memória toda mas gasta com bobagem isso aí o método Paulo Freire me lembra isso você precisa associar um monte de coisa pra você mostrar no fundo o que que você tem vocação pra ser incorporado por um partido de esquerda entendi pra te contar a história da Sônia que eu não completei a Sônia a Sônia foi um negócio que acontecia muito naquela época e que marca muito uma geração de repente eu fui preso pela aeronáutica porque eu tava no bar da faculdade pra encontrá-la ela estava há um mês sem me encontrar porque ela tinha tinha tido a prisão preventiva decretada correu o boato ela soube tarde demais que tinha sido revogada a prisão preventiva ela me ligou pra eu encontrá-la no bar da faculdade eu encontrei e nós fomos andar pela faculdade eu não notei que tinha um grupo de homens ali nos seguindo nesse caso ela era o alvo no trajeto eles ficaram sabendo que eu também era do centro acadêmico quando eu tô sentado com a Sônia de volta ao bar entraram os casos que eu no ato percebi que eram policiais por quê? porque o policial sempre se acha mais alto e menos gordo do que é então o paletó deles o paletó tá sempre com o botão explodindo ele se acha mais magro e fica chega até aqui como do amigo da onça porque ele se acha mais alto eu bati o olho mas no ato e eles falaram seu Augusto e dona Sônia acompanhem eram os carros de chapa fria pra resumir nós fomos levados pra polícia militar depois pra aeronáutica eu fiquei quatro dias ela ficou 17 quando ela saiu ela me procurou pra dizer que ia cair na clandestinidade e entrou pra luta armada foi trocada pelo embaixador alemão viveu no Chile depois na África na Ásia até que voltou para o Brasil muito depois da anistia e eu nunca mais vi nunca mais vi então eram histórias estranhas você não via mais a pessoa alguns morriam mas você acha que ela está viva? não, ela está viva quando ela voltou eu escrevi sobre ela na zero hora e ela me telefonou foi bonito e ela falou pô, eu não sabia que eu tinha tido essa importância na tua vida porque eu tinha 19 anos e ela tinha 23 ela era bem mais experiente naquela época em qualquer época 19, 23 a mulher já está está num outro estágio em todos os sentidos então é um negócio bonito e triste mas vão vai é isso que vai desenhando a tua vida os teus caminhos mas me lembra aquelas histórias de espião mesmo de um amor impossível é interessante aliás o negócio de espião tem uma coisa boa que é do meu conterrâneo José Paulo Paes que foi um magnífico poeta tradutor eu sei um poema dele de cor inclusive ele deu ele deu uma entrevista ele nasceu em Itaguaritinga numa livraria do avô a casa dele ficava no fundo ele leu a livraria inteira e chegou para um amigo e falou olha eu acho que agora eu estou melhor eu li todos os livros do meu avô o cara que eu não sei quem é fez uma pergunta meio sacana mas olha deu resultado falou assim você fala inglês? ele falou não então você não sabe nada o José Paulo Paes começou a estudar inglês acabou aprendendo inglês, francês, alemão grego antigo ele traduzia do grego antigo então o cara com essa autoridade eu entrevisto para as amarelas da veja que foi ótimo ele falou assim ele falava sem sotaque aliás falava com sotaque ele disse olha quem não fala com sotaque não tem caráter porque o brasileiro quer falar sem sotaque o embaixador americano vem e fala português de qualquer a gente tem que falar inglês impecável ele falou quem não tem sotaque não tem caráter sacaneando e aí ele falou a segunda quem não pode falar com sotaque é espião parece que é verdade faz muito sentido o cara da Alemanha nazista falando alemão já tem que ser perfeito agora me conta uma coisa você fez curso de comunismo você passou por toda essa vivência que você tem na política e a que conclusão você chegou sobre o comunismo eu cheguei a seguinte conclusão o comunismo é absolutamente inviável não tem a menor possibilidade do mundo não adianta procurar variações porque ele foi testado durante quase 70 anos e não funcionou e o que ficou provado com o começo e o fim do comunismo é que não existe esse tipo de igualdade porque ela é injusta se você tem um médico que é uma sumidade na área dele e você tem um cara formado no Paraguai você não pode pagar a mesma coisa porque a igualdade é injusta se você não deixa que o homem seja competitivo você está estrangulando o instinto dele que não ele sobrevive a tudo você quer melhorar você quer fazer coisas não podem escolher a sua profissão você tem que ter liberdade e a ausência de liberdade isso é eu fui pra Cuba mas era física a sensação de opressão a falta de liberdade você é um país com medo com medo é o Estado decidindo tudo eu sou absolutamente liberal não quero o Estado dando palpite em nada no comunismo o Estado dá palpite em tudo e cria uma casta que como ela controla o exército cria ditaduras que demoram como a cubana começou em primeiro de janeiro de 59 e não acabou ainda ou seja o comunismo mata a alma mata a alma e o comunismo não rima com o ser humano o capitalismo tem que ser aperfeiçoado tem que ser a gente tem de extirpar do capitalismo essas injustiças que você me diz é perfeitamente possível então quando eu converso com o comunista ele fala não sei o que eu falo veja Cuba veja Coreia do Norte o cara fala sim mas os Estados Unidos não o meu capitalismo é o escandinavo o que eu persigo pro Brasil é o capitalismo da Noruega da Dinamarca ali você não tem um mendigo na rua que mais me incomoda quando eu vou pro exterior ao voltar é ser reapresentado a miséria que lá já não há agora eles querem comparar com os Estados Unidos porque os Estados Unidos por abrigar por incorporarem todos os que chegam tá sempre com problema todos os que vão pros Estados Unidos acabam absorvidos pela sociedade americana isso é fantástico a França não tá conseguindo a Europa a Inglaterra não tá conseguindo o problema dos resíduos refugiados dos imigrantes mas é o seguinte a Inglaterra controlou a Índia é a vingança do colonizado ele é súdito de sua majestade mas a gente tem de procurar a forma de quando chama de social democracia é um capitalismo mais avançado a gente tem de se virar na Noruega na Suécia então é por ali que a gente vai porque esses sem dúvida essas sociedades são mais adiantadas que a nossa nossa tem mendigo na rua tem a Cracolândia nossa Cracolândia sabe o Brasil é um país miserável não precisava ser não precisava ser é um país muito corrompido muito corrupto muito desonesto o seito honesto ele é tratado como otário pelos outros você acha que isso tem a ver com a nossa colonização? olha o Brasil é um país que foi colonizado de maneira errada desde o começo é Dom João VI fugindo do Napoleão Bonaparte anda mais para trás a primeira caravela que trouxe os os como é que eram os aqueles que eles mandavam os presos que eles mandavam que eles deportavam os presos que eles é o que quando o seito vinha era jogado aqui ele era exilado? não meu Deus já já eu lembro o nome deles o cara era preso lá e era um preso tão irrecuperável que era como mandar hoje para a lua entendi para a lua para os que não tinham jeito vinham para cá vinham para cá jogavam aqui e não tinha volta mas como você tinha viagem só de ida para a lua oh meu Deus eu preciso lembrar do nome dessa dessa turma já já eu não sei isso eu lembro já eu sou tipo renegado esses caras na primeira viagem que eles fizeram eles foram jogados aqui na praia três tripulantes saltaram para ficar porque os caras vieram para cá para sofrer era um castigo e eles encontraram o que? fruta praia mar de várias cores a filha do cacique mulher pelada não precisava trabalhar imagina imagina então esses esse pessoal somos descendentes deles do que havia de pior eles ficaram duzentos anos na praia o cheito olhava ali para a serra do mar e falava pô esse paredão aí não dá então você pega o Brasil de mil e quinhentos a mil e setecentos não tem nada só aqueles pontinhos na praia quando eles atravessaram os paulistas iam caçar índio para tudo quanto é lado iam atrás de pedra tudo ilegal tudo ilegal porque este era o território que pertencia já aos espanhóis aí veio o rei distribui capitanias hereditárias sabe então o cara ficava bebendo aqui porque não tinha mão de obra porque não tinha competência para isso então fizeram tudo errado tudo errado um país cartorial e que quando chega o império é porque o cara teve de fugir da de Portugal não sei se deixou lá a biblioteca de Lisboa e trouxe todo o dinheiro do banco português banco de Portugal quando ele voltou para Portugal a biblioteca já tinha vindo mas ele levou todo o dinheiro do banco do Brasil deixa um 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 filho do que era tão doido Dom Pedro I que voltou para Portugal para brigar pelo trono para filha e deixa no Brasil um cara com 5 anos de idade quando eu penso Dom Pedro II esse sim justifica a expressão sem pai nem mãe imagine ele com os os caras cuidando deles dele o que não era a confusão que eles arrumaram então Dom Pedro II não entendeu porque virou rei nem porque deixou de ser a última frase dele é fantástica porque não tinha um movimento republicano pegam o Dom Pedro põe no navio do dia seguinte manda embora e a última frase dele é vocês são uns doidos o movimento republicano não tinha bandeira os navios que estavam viajando navio brasileiro eles receberam aquele telegrama que chegava dois anos depois olha acabou a monarquia república eles não sabiam o que fazer com a bandeira que estava no navio não podia mais eu seria um excelente professor de história que bom ouvir porque a forma como você me contou aqui a nossa história foi maravilhosa hilária e outra coisa você falou que que a imprensa que o jornalismo não é o quarto poder não porque nunca a imprensa foi capaz de retirar de um presidente a presidência ela nunca impediu isso ela nunca elegeu alguém mas pra nós assim eu que tenho menos vivência do que você pra mim a mim me parece que a Globo vai acabar com o Bolsonaro que a Globo vai conseguir retirar quaisquer possibilidades de o Bolsonaro se reeleger não faz o menor sentido o que eu estou falando? Faz e é muita gente acredita nisso mas eu vou te provar porque isso é verdade se a Globo fosse capaz de eleger quem quisesse ou de derrotar quem quisesse o Lula não teria sido presidente porque a Globo era contra a Globo era contra nem o Brizola seria eleito mais de uma vez governador porque o Roberto Marinho odiava o Brizola como disse o Samuel Weiner para o Getúlio quando eles discutiram a formação da criação da última hora o Samuel Weiner falou assim olha a imprensa não elege ninguém a imprensa atrapalha o governo então a Globo atrapalha mas não a ponto de derrotar porque os telespectadores eles não gostam de ser tratados como um bando de idiotas porque há no povo brasileiro que um amigo meu chamado Mauro Guimarães chamava de sabedoria subjacente do povo brasileiro que é o seguinte por mais desinformado que seja por mais precária que seja a formação dele ele distingue o honesto do desonesto ele sabe ele sabe ele sabe que o Lula está metido nisso ele releva os eleitores do Lula é uma seita releva mas sabem como todo mundo sabe que o Aécio Neves em que eu votei também é assim eu também votei nele outros números que mostram isso a Globo está em queda na audiência no faturamento uma queda muito acentuada ela já está praticamente vendida ao Carlos Slim aquele mexicano que lida com que tem esse império de comunicações ele está querendo que aquilo deixe de ser uma empresa familiar para ele assumir já não há representantes da família Marinho na liderança das redações do Globo isso é fundamental na nossa profissão tem que haver o dono e o diretor de redação de perfil clássico que faz a ponte e que comanda a redação eu exerci esse cargo em vários jornais é fundamental é o algodão entre cristais o dono e a redação porque a Jovem Pan cresceu já nasceu grande na televisão quando ela tem equipamento precário não tem grade completa usa mesmo a pessoa trezentas vezes porque já havia um público à espera de uma informação menos desonesta para ser brando são órfãos do Estadão da Veja e da Globo a Jovem Pan não poderia do primeiro mês já ter superado a CNN está errado a CNN se tornou uma Globo Newsinha e agora os programas como o Pingo nos diz passam a Globo News com facilidade a Globo News é líder há mais de vinte anos a Veja sabe qual é a tiragem da Veja hoje? noventa mil exemplares eu trabalhei lá quando era de um milhão e duzentos mil está em noventa mil e a edição digital não cresce cai segundo o levantamento feito pelo poder trezentos e sessenta e o Fernando Rodrigues que dirige o poder trezentos e sessenta é um cara sério bom jornalista o Estadão eu dirigi o Estadão com quinhentos mil exemplares hoje ele tem setenta mil a Folha setenta mil os jornais que mentem que enganam o leitor que para para não admitirem que o Brasil melhorou economicamente em determinado período usam despiorou esses pagam um preço que é o abandono do leitor que é a única coisa que eu conheço que fecha jornal e fecha canal de TV é o abandono eu escrevi sobre esse esse verbo é isso pelo amor de Deus é isso e em Lula ou Bolsonaro quem ganha? eu viajo muito pelo Brasil com o negócio de palestras porque eu sempre fiz isso eu comecei eu sou de uma geração que teve de trabalhar sem pesquisas não tinha pesquisa a gente sentia a gente aprendeu a adivinhar como é que estava o clima é só andar pela Avenida Paulista por lugares aí da cidade todas as cidades brasileiras pega lá o ponto de concentração muito grande vai lá que você sente nós sabíamos em 85 as pesquisas estavam engatindo ainda que o Jânio e Fernando Henrique estavam pau a pau aqui em São Paulo em Taquaritinga onde ainda não há pesquisa nós meu pai os filhos a família nós sempre soubemos quando íamos ganhar com certeza íamos perder com certeza ou estava equilibrado você percebe com base nisso eu tenho encontrado nessas viagens um clima que não tem que está em completo descompasso com as pesquisas não é possível eu dizia que eu encontre tanto bolsonarista e tão poucos lulistas não pode ser coincidência em todo lugar Foz do Iguaçu Bahia interior da Bahia interior de Minas tudo igual então eu achei desde sempre que seria equilibrado agora o Lula ele está fazendo está dando declarações Cíntia que me fazem desconfiar eu estava dizendo hoje o Alexandre Garcia me fazem desconfiar que ele não quer ser candidato não é possível Lula que é esperto não entender que não é hora de falar só a favor da controle social da mídia reglamentação da imprensa é só a favor do aborto não faz sentido candidato evita esse tema desde que eu me conheço por gente todos ele numa entrevista na Espanha ele para não tinham perguntado sobre isso de repente ele diz que está sendo injustiçado o Ortega Daniel Ortega de Honduras por estar criticando porque ele está há 16 anos e a Angela Merkel que também está há tanto tempo quanto e tal meu Deus do céu ele sabe que um regime parlamentarista europeu não tem nada a ver com Nicarágua Nicarágua isso aí e também é um homem depauperado ele não tem uma saúde muito boa eu não sei se ele vai até o fim até porque disso eu fui testemunha visual não vale a pena você voltar ao mesmo cargo é sempre pior isso meu pai dizia que fica tudo igual é mais do mesmo você não tem mais aquela fissura meu pai sonhava ser prefeito pois que é ele dizia que o único dia de felicidade absoluta do político é o do comício da vitória antes e depois é desgaste porque para cada um que você nomeia tem 40 que não foram nomeados o Lula sabe que para ele eu não me espantaria se ele achasse a presidência é um saco é que ele está colhendo o que plantou ele não deixou nenhum herdeiro nenhum o PT é o que mais parece com um partido né quando morreu o líder ele acaba como acabar o janismo o ademarismo porque não tem mais um conjunto de ideias não tem mais um programa tem a veneração pelo líder é isso que tem então o PT tem os dias contados é tá uma pergunta a gente está chegando ao fim me corta viu Cíntia porque eu falo está maravilhoso eu tinha mais perguntas e tal mas eu prometi para o pessoal da edição que eu não ia enfim você é uma pessoa que conviveu com o Jânio Quadros que conviveu com tantos com tantos presidentes que tem uma vida jornalística ilibada enfim eu eu por exemplo quem sou eu na fila do pão em relação a você mas eu já entrevistei o Temer duas vezes o Collor uma vez e outras pessoas que eu considero importantíssimas você por exemplo me fez suar aqui o Davi está de prova e eu considero que eu aumentei como ser humano eu me expandi é como se a minha alma tivesse se expandido por ter tido a oportunidade de por estar tendo essa oportunidade de conhecer as pessoas a cada entrevista é como se se a minha alma ela está aqui ela vai fazendo assim ela vai fazendo assim ela vai fazendo assim você não você não tem uma sensação dentro de você quer dizer a sensação é dentro isso aí foi uma fala burra você não tem a sensação de que a vida te agraciou demais assim você não tem uma gratidão enorme pela vida eu sou muito grato a vida eu eu nunca fiquei infeliz com a minha figura eu eu joguei eu nasci filho de prefeito eu fui capitão do time no colégio eu toquei na fanfarra eu namorei muita gente eu sou um fiz sucesso profissional eu sou um 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 homem grato a vida e tenho plena consciência dos meus limites e dos meus defeitos aí não é bancar o não é a falsa humildade não eu me lembro que uma vez um o Leão Serva que era repórter da da Folha foi me entrevistar pra perguntar o seguinte você faz um programa isso há muito tempo eu era redator-chefe da Veja isso nos anos 80 foi você é redator-chefe da Veja e e apresenta um programa na na Band que era nem se chamava Band era Bandeirantes programa Informação era uma hora de entrevista que é um sucesso e tal como é que isso é tratado em Itacoaritinga pela primeira vez eu fui confrontado com isso e eu honestamente eu comecei a rir lembrando do seguinte eu jogava joguei futebol a vida inteira e bem e bem e jogava nos times lá de Itacoaritinga e numa ocasião qualquer eu tava fora de forma fui lá o técnico me pôs em campo tava jogando aí no fim do primeiro tempo nem cheguei ao segundo eu ouço um grito lá no meu nome preferia achar que não era comigo eu virei era o gráfico do jornal onde eu escrevia lá técnico do time e me tirou de campo porque lá ninguém joga com o nome eles não dão a menor bola Itacoaritinga pro fato de eu trabalhar em algum lugar aqui ali os meus amigos esses é que sempre me puseram no devido lugar já me viram bêbado fazendo lambança já viram eu sofrendo decepções quebrando a cara então eles me veem como um ser humano normal então eu fui treinado pra não bancar o príncipe que bacana treinado pra não ser e era o terceiro filho do prefeito mais importante o sol lá na minha casa era o meu pai depois tinha o meu irmão mais velho que era promotor o outro o segundo foi prefeito duas vezes e eu nunca eu sempre vibrei participei das campanhas porque cada um na sua ele tinha talento pra seguir essa carreira embora fosse de política embora fosse engenheiro e tal e e eu tô noutra nunca meu pai falava assim você precisa completar uma faculdade pra ser doutor vale mais eu falei mas eu vou usar assinar minhas matérias em doutor alguns anos pois é fica muito melhor então você tem uma ideia por aí e como meu pai entendia de jornalismo nada nada eu nunca fiquei nem chateado com isso achava graça ele me pedia faculdade quando eu já tava com o redentor o jeve da veja ele queria me botar numa faculdade e falar pega uma faculdade dessas aí que nem precisa estudar só pra chamar doutor veja só porque na infância dele ser doutor era um negócio sério importante se você tem a tua cidade como referência e a tua cidade sempre te vê como o homem que você foi quais virtudes que você tenha você é tratado como um igual e eu como mudei bastante de cargo eu aprendi a identificar direitinho quem gosta de mim como pessoa física ou pessoa jurídica os caras que ficam ali te te paparicando porque você pode um dia publicar alguma coisa que interesse a eles eu identifico porque pra te dar mais um exemplo desses eu aprendi que o poder é passageiro e que você tem sempre que tá pronto aí pra períodos de baixa no terceiro ano de governo em 62 mais ou menos meu pai tava no ano seguinte seria eleição e ele não seria candidato que não tinha reeleição aí a mesa tava uma coisa de cinema no natal todo mundo leitoa frango tudo aí meu pai falou assim eu aprovei ele era muito bem humorado aproveite hein aproveite se no ano que vem a gente perder eleição não vem nada no ano seguinte parecia combinado Cíntia não veio nada não veio nada nada não é assim veio um frango não veio nada porque ele perdeu ele não fazia muita força pra ganhar quando ele apoiava alguém isso é típico do populista ele não queria um herdeiro só se fosse filho então ele não fazia muita força mas era ele o tratado como derrotado como foi derrotado os caras não perderam tempo com ele quando isso te acontece você não se decepciona com nada não se decepciona com nada e uma coisa que eu vivo repetindo no programa e levo como um norte na minha vida assim a minha alegria de viver essa ninguém tira vitória do PT é supremo agindo assim nada me deixa infeliz eu fico indignado mas eu tô aqui conversando com você só posso estar feliz é uma ótima conversa é uma mulher agradável bonita inteligente é ótimo então eu vivo de bem com a vida amém três últimas perguntas que eu faço para todos tá pra quem ou pra que você dá nota zero pro Zé Dirceu por quê? porque ele perdeu todas na vida ele continua posando de guru eu conheci o Dirceu quando eu era estudante líder estudantil também eu era do centro acadêmico ele era ele conseguiu dormir com uma espiã do DOPS que certamente foi a única espiã da história do DOPS então ele namorador conquistador ele conseguiu com que se infiltrasse na cama uma espiã do DOPS que não precisava nem procurar a notícia ela ouvia durante a madrugada começou aí e de lá pra cá perdeu todas mas fica posando de ideólogo guru do PT e também porque sofre da síndrome de Estocolmo que só dá no Brasil ele se apaixona pelo carrasco o Lula trata todos a pontapé e ninguém consegue deixar de seguir o Lula e pra quem ou pra que você dá nota 10? no Brasil é difícil dar nota 10 deixa eu ver eu dou nota 10 pro Winston Churchill esse foi não na minha opinião mas a de todos o o maior estadista da história eu tava uma vez trabalhando no jornal do Brasil e o Heitor Aquino que era o o segundo o braço direito do Golbery que também era um homem inteligente ele foi me visitar no jornal do Brasil eu falei Heitor eu não aguento mais tanto problema eu não aguento mais lidar com tanto problema e ele de cara falou assim ué se não tivesse problema eles não te contratariam ele tá aqui pra lidar com problema se tivesse tudo bem continuaria eu que dirigia falei pois é mas é problema demais ele falou pode parar toda vez que você isso eu digo pra você também toda vez que você achar que tá com problema demais pega qualquer biografia do Churchill e abra em qualquer página ele assumiu a do cargo de primeiro-ministro quando ele tinha que simplesmente ao mesmo tempo enfrentar a oposição feroz no parlamento inglês que toda hora votava a moção de de pedindo a demissão dele 300 mil soldados pra buscar na em Dunkerque todos os países europeus importantes já ocupados pela Alemanha e ele não tinha o apoio dos Estados Unidos e ainda assim o cheito foi capaz de fazer aqueles discursos né combateremos nos ares nos mares nas cidades mas não nos renderemos não nos renderemos então eu me fixo nesse cara esse é Dota 10 esse é Dota 10 não conheço outro e a pergunta que toda professora de português faz pergunta metafórica sua resposta pode ser o que vier à sua cabeça sujeito ou predicado sujeito porque porque eu acho que o indivíduo faz a história acho que faz a história esse negócio de que a história é feita pela economia pela luta de classes e tal tá bom você tem interferência que é muito muito expressiva né de grupos sociais mas você tem a personalidade né o indivíduo e acho isso bonito quer dizer muda a história né de um país ou de uma época eu tô lendo agora tava tava lendo um livro que peguei por acaso ali era o André Malraux ele pegou trechos escritos pelo Napoleão Bonaparte e fez uma espécie de diário do Napoleão Napoleão por Napoleão mesmo você vê que aquele tipo de personalidade é singularíssima né se não existisse um Napoleão Bonaparte num determinado período histórico o mundo teria sido outro e seria outro hoje a França seria outro assim como Hitler por exemplo para o bem e para o mal ah já te contou uma história que eu lembrei dela agora boba eu tinha uma sogra e ela fazia jus à fama que as sogras têm ela era namoradinho e tal eu sei lá eu tinha uns 30 anos e ela era tão tão ruim que ela conseguiu retirar de mim o meu namorado no dia dos namorados mas essa ela era ela era uma ela era uma megera e aí porque ela separada do pai dele mas separada há 20 anos falou não Renatinho é meu namorado antes de ser namorado da Cintia ele é meu namorado e ele vai sair comigo hoje e aí aliás minto ela não me ela não retirou o Renato de mim ela fez com que eu com que o jantar fosse de nós três então saímos os três no dia dos namorados e tal beleza e aí foi aniversário dela um tempo depois e eu mandei pra ela um buquê maravilhoso e tal e no cartão escrevi para você fulana de tal que tem a personalidade mais idiosincrática com a qual pude conviver maravilha aí tá aí meu namorado muito muito inteligente inteligentíssimo me ligou falou assim você é foda eu falei por que gente não é idiosincrática ele Hitler era idiosincrático Cintia maravilha maravilha muito bom muito bom deixa eu te contar um negócio pra não deixar esse buraco na entrevista degredado eu queria falar degredados era isso nós somos descendentes de degredados que não eram exatamente como os degredados australianos os que foram pra Austrália eram ingleses com aqui aqui não isso é um nome de rua hoje João Ramalho vai saber o que que fez gente gente olha nestas horas é que o meu coração bate eu vejo o tanto que vale a pena que maravilha eu fico muito feliz quando eu imaginei sabe assim eu fico sem palavras fico muito feliz você é ótima tá uma delícia conversar com você e vamos conversar muito por favor por favor foi uma honra muito obrigada pelo seu tempo gente quantas horas Davi? uma hora não quantas horas são pra contar pro pessoal pro povo ver é onze horas da noite de uma quarta-feira e nós estamos aqui conversando muito obrigada obrigado a você Cintia este foi Augusto Nunes Marauquê maravilhoso essa envergadura do jornalismo gente aqui na minha casa olha mãe eu venci beijo que ótimo obrigado Cintia o o o o o o o o